O verso é este. Não, eu nunca disse isso. Eu nunca disse que tinha um momento. Tenho ideia de que, não sei o contexto em que apareceu essa frase, às vezes, como sabe, a necessidade de condensar as entrevistas e de arrumar os caracteres e tal, a cabo, por fazer com que apareça uma coisa ligeiramente diferente daquilo que nós dizemos, mas não me recordo de ter falado em medo, em medo. Agora, uma pessoa, quando está a escrever, e está a fazer um esforço de dizer, que cada vez a escrita é mais difícil, porque sabemos que temos que nos confrontar com uma literatura, com uma grande literatura. E temos que nos confrontar com o nosso próprio escreveu também. desta atenção somada a uma experiência literária que se vai acumulando e que vai exigindo responsabilidades, portanto, geralmente, a atenção é cada vez maior. E a escrita, sim, sim, a vigilância é cada vez maior. Até para evitar, olha, isto é a escrita só. Mas não me recordo, de facto, de ter falado em medo. A sua obra vai ser parcialmente, ou vai ser reeditada, ao longo dos próximos anos, pela Porta Editora. Que relação mantém com os seus primeiros livros? Eu sinto que têm, talvez, um gosto especial pelo livro grande de Tebas, Navio e Mariana. É um dos seus livros de eleição? É aquele onde já está condensado o que deveria ser a sua obra? Não é um livro de eleição, porque é o primeiro livro que eu escrevi. E, visto a esta distância, o livro grande de Tebas, Navio e Mariana, é já um livro tristínimo. Isto é um livro que está lá para trás, e, enfim, no qual se manifestam as ingenuidades do jovem escritor. E uma das ingenuidades do jovem escritor pode ser a da totalidade. A necessidade de pôr tudo, aquilo que sabe, num livro. Não é falta de disciplina que leva, enfim, a controlar o material, a colecionar o material, a capacidade de seleção, vem com a experiência, e quando se é muito inexperiente, tenta-se pôr tudo num livro. Só que esse livro, que até tem ingenuidades descritas, quando nós olhamos para trás e para as coisas que vivemos há 20 ou 30 anos, há coisas que já não escrevíamos assim. Não é por acaso que eu não releio, muitas vezes, meus livros. É que, provavelmente, no momento em que foram escritos, o escritor já não é o mesmo do que está já a leu-os e a revelos. Mas já nos bastou aquela aprovação que foi a leitura das provas e a correção das provas. Depois leu outra vez, ainda, e descobri coisas que nos saltam à vista e que nos desagrada, pois já não escrevíamos assim, é sempre desagradável. Agora, esse livro, apesar de ter esta propensão para uma grande totalidade, para alguma grande eloquência, às vezes, e de ter algumas ingenuidades, é, de facto, um livro muito inicial. Porque, digamos, há aspectos que fazem parte da estrutura, se quiser, do autor da concepção do mundo, da maneira como o autor deu o mundo, a vida, os outros, a própria escrita, que já estão presentes. A própria cisão em várias linguagens, em várias vozes, já está no livro, na terra, no meio variante, assinalado, na textura, de grafismos diferentes. Mas também esse livro representa uma transição entre um romance que vinha de trás, ainda muito marcado por uma experiência francesa, chamada O Nouveau Romain, não sei, a pessoa que ainda deve lembrar-se, do Nouveau Romain, que não deixou grandes obras, mas que, enfim, foi um sobressalto na literatura de então, e que influenciou muito aos portugueses. o livro de eternas ainda mantém, digamos, um pouco a ressonância dessa última modernidade de saber-me assim. O livro tem esta particularidade, ser um livro sem adição e sem material. O primeiro livro a ser reeditado no próximo ano é o que é o Zalfés. Foi uma escolha sua começar exatamente por esse livro a que se deveu a escolha concreta desse livro para iniciar a reivindicação. Estamos próximo do aniversário do início da Guerra Mundial. O Valdez tem que ver com esse tempo de juventude. De uma maneira um bocadinho transfigurada também. De uma maneira transfigurada também porque eu nunca fui à guerra. Eu tive a minha preparação militar, eu mergulhava enchar com os infectos, eu houve tiros em cima, eu tive tiros, enfim, eu tive aquela preparação que tinha a mafra naquela altura, a vida ambiental breve que eu tive para os poderes. Marcou muito porque foi uma mudança de ambiente radical, em que tudo era verde, em que tudo os cinzentos, as pessoas falavam uma linguagem que em meus e os nossos estão a ferrar-me, que não funcionem em armas, enfim, foi, de fato, qualquer coisa de diferente não aconteceu. Mas, aquela treino constante das patrônias, vou-me compreender disso eu e as pessoas dizem que consegui reproduzir o ambiente no que seria a guerra em África no primeiro conto. O segundo conto já tem umas novidades policiais, já avançam um bocadinho da fantasia e o terceiro conto tem uma particularidade muito curiosa e que me fez até hesitar um bocadinho, porque passa sem timor. Só que o timor que está relatado neste conto não é o timor que nós conhecemos dos noticiários e dos adultos no tempo ao momento. Não é o timor histórico, digamos assim. O meu timor ainda tem que ver com o livro, aliás, publicado por uma pessoa por um advogado do Porto, que já conhecido, chamado Carlos Calbrandão, escreveu um livro sobre o timor chamado Fumou, mas um timor na Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses invadiram o timor, prenderam o chefe de posto e fizeram o trinta por uma linha, de uma crueldade também extrema para com os portugueses que lá estavam. Não sei se conheciam este episódio, mas o timor foi invadido pelos japoneses, foi rescatado depois pelos australianos, e também por tribos locais, foram momentos extremamente duros para a comunidade portuguesa que lá estavam e isso ressalta um pouco neste livro. E é contato do FUNOU, FUNOU significa guerra, penso eu, o Carlos Calbrandão, em 1948. Este meu conto resulta dessa remiscência da leitura de si, não propriamente, naquilo provavelmente vou tentar uma explicação porque não reconhecerão aquele timor que é um pouco mágico, o meu, um pouco mágico, um pouco aquele extremo oriente, sei lá, no caso, misterioso e distante, um pouco mítico, portanto, tem provado uma nota. Mas releu os ofertos por ocasião da educação. Tenho, como disse, muitos autores. O texto concluído é o texto acabado ou o texto arrumado. O Guerra Junqueiro dizia que quando estava com plena é como se o entregasse à roda. O entregasse à roda era entregar a criança a algum momento. Não tinha-se num dispositivo cilíndrico não, o outro tem-nascido, faz, dava-se uma volta, a freira lá ficava-se assim, a freira lá dentro acolhiam e o rapaz ou a amiga fazia a sua vida era criado para as freiras e desaparecia da situação. Desaparecia a fim da vista dos pais. O livro é um pouco assim, portanto, entrega à roda e vai à sua vida. É claro que eu vou ter que rever, vou ter que rever os ofertos, até para a carreira de astronautia, não sei o que, simplesmente. Eu não sou daqueles autores que gostam de lamber a cria, não é? Portanto, como dizia o Alexandre Aldil, prefiro que os livros façam a sua vida e não os ver mais, embora contingências práticas muitas vezes levem a sacrifício. Estou a ouvir-me, este tom de voz está bem? Eu proponho que coloquemos agora de lado por uns minutos a questão estrica na coliterária e falemos também de Portugal tão presente em muitos dos seus livros. Estive a ocasião de ler na preparação desta conversa uma entrevista que o Mário concedeu já há alguns anos já perto de ter já a Clara Pinto Correia. E lá dizia coisas inquietas e assustadoramente reais com o que vivemos agora em que dizia que se aproximavam dias sinistros que a democracia estava em risco e que íamos todos passar a viver pior. Alguma vez pensou que deveria ter razão tão cedo que essa degradação da vida pública se acentuasse e atingisse os índices que hoje já vivemos e porventura ainda venham a ser piores? É curioso. Nos livros já que menciona eu não me recordo de santo isso não me recordo de santo isso mas podia ter dito isso mas o meu livro é sentimento de ameaça e de cerco que está crescendo. Talvez porque eu tenha digamos alguma consciência da história quando eu chegar para o lado segundo lugar mundial conhecido há 15 anos e no entanto parecia-me para alguma coisa muito distante na altura só agora é que eu vejo como estava próximo do meu tempo eu quase respirei esses ares eu nasci em 44 ainda a guerra estava no seu auge ainda em Lisboa se ponham adesivos nos vidros há cautela há cautela mas isto para dizer que portanto sentia-se essa consciência de que havia qualquer coisa que estava perto e que podia ressurgir e quando veio 25 Abril e o doutor aquela euforia e isto penso que está presente aqui na lei com atenção que está presente no livro grande de tantas atenção que as festas tenham o seu fim atenção que ao tal pode haver o tal lastro a fazer-se sentir e pode ser que nós sejamos devastados qualquer qualquer ameaça que venha a contar o tal do país pronto enfim é gostado isto é gostado isto é gostado de não falar muito sobre isso porque todos os comentadores não falam documentadores muito mais comunicados do que eu enfim que têm a falar sobre os assuntos e a função não é não é realmente comentada comentada como é que foi possível como é que foi possível chegarmos até até aqui a ver este estado quase de esperança coletiva uma série de de missões coletivas de responsabilidade e de cidadãos eu tenho esta ideia que pode ser controversa pode ser controversa mas que não posso deixar de vos dizer e depois eu estarão a vossa opinião mas eu penso que nós devemos ser governados por homens livres e o acúmulo das condições da democracia é um movimento de homens livres e o que são homens livres nesta acessão são homens que não estão dependentes dos interesses homens a quem não se pode assinalar negócios homens que pensamos que possam decidir retenir do bem público e da sua consciência homens que não estejam a fazer o jeito devemos ser governados por governantes por deputados e por pais da pátria e não por gente que esteja dependente queremos homens livres e não queremos valetes não quero eu não quero valetes ao serviço de ninguém isto é importante e não venham dizer que os homens de negócios e as pessoas que têm negócios pequenos negócios negociatas e dependências de interesses uns nacionais e outros estrangeiros não venham dizer que esta é a sociedade civil a atuar há muitas formas de atuar na sociedade civil que não seja e de uma maneira cívica e eficaz mas que não informativa mas que não sejam os negócios o dó o de dez o ganhar dinheiro à custa de e muito menos o utilizar e abocanhar os recursos do país e distribuí-los entre si e pelos seus compadres e pelos seus amigos isto é que eu penso que é um grande problema não temos sido governado por homens livres e tem estado no poder gente que tem desviado os recursos nacionais e gente que não está interessada naquilo que se chama o bem público mas está apenas interessada em que a sua pequena comunidade de interesses conseguem acumular mais dinheiro mortonias e doenças é isso que nos tem acontecido e podem dizer e com toda a razão que as circunstâncias que estão a provocar a crise em Goiânia